Você, na verdade, é bom de boxe e você de jiu-jitsu, faixa preta, rapaz, como é que foi? É porque é todo um ensaio, né, pra fazer uma cena de luta. Esse cotovelo aqui meu já não... Esse aqui eu já... É, agora é ligar pra ambulância pra poder ver se... Tem jeito. A gente... O Shai, ele luta boxe, eu luto jiu-jitsu, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, né, pirata? Que são os coordenadores de dublê, o Dirceu que tava com a gente. A arte preparou o chão pra gente, porque aí a gente consegue se entregar melhor nessa luta, sabe? E aí a coisa funciona. E esses dois caras, eles não sabem nada, apesar da gente saber lutar, eles não sabem de nada. Então foi meio que um bololô ali, sabe? E aí acaba acontecendo. Mas deu certo, né? A gente tá bem, né? Eu tô ótimo! Eu tô ótimo! Saiu mais perto dele, saiu mais perto dele pra fazer o cilho do sangue. Ari, pelo amor de Deus, você tava ali dando em cima de outra pessoa. Kiara, o que você tá com ciúme agora de Brisa? Ih, alá! Tá defendendo, né? Claro! Tá certo. Ciúme, né? Ele tem. Ele é... Arizinho vai ficar... Aguardem, porque vai ficar duro, vai ficar difícil. Eu tô totalmente hashtag brisoto, né? Olha só, é bem legal, legal. Legal, legal. E foi legal ver essa cena acontecer também, porque muita coisa aconteceu entre Ari e Brisa e também entre Otto e Brisa pra chegar nesse lugar. Algum spoiler, assim, o que vai acontecer depois dessa cena aí? É o que ele falou, muita coisa vai acontecer. Música Música Música